E aí caras, hoje eu cortei o cabelo e comprei um violino, cara E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mano Essa capa aqui é mais macia do que minha cama, cara Aí eu comprei aqui, tá novinho, mano Ainda nem usei, velho Eu tenho que furar aqui E afinar ele ainda Aí não dá pra usar hoje Mas eu vou usar, vou começar aí a fazer umas músicas top, mano E o arco, né Eu não lembro disso aqui é Cris de Cavalo, Cris de Cavalo, alguma coisa do tipo Muita gente nunca viu, mano Tipo, não tem interesse E nunca viu como é que é um arco de um violino, cara E eu também não sabia, mas até comprar hoje Bem top, mano Algum dia eu mostro aí direitinho E o... Qual é o nome disso aqui mesmo? Vai esquecer, velho Esqueci o nome disso aqui, mano Mas é pra passar no arco Aí você passa E aí vai... Sei lá o que Eu não sei lá, mano Que vai deixando o arco lá Moldado pra tocar, velho Porque o arco, ó Fim demais, cara E não dá pra tocar agora Porque tem que arrumar tudo ainda Aí nem sai som direito, ó Nem sai som na verdade Mas vou arrumar E aí eu vou trazer umas músicas pra vocês aí, mano Aprendendo a tocar violino Essas paradas E é isso aí, cara É nóis, mano Algum dia eu trago uma música aí Quando tiver tudo certo Vou trazer uma música bem top Só não vou mostrar minha cara Porque minha cara é linda demais, cara Esse aí, mano Esse é o dia que eu comprei Esse é o dia que eu comprei Um violino Aí cortei o meu cabelo, cara Só pra registrar mesmo, né